Ora, Boas Youtubes! Estou voltando para mais um vídeo e mais um episódio de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Um engano sem prazer, sem prazer Azkaban e o Prisioneiro de Azkaban. Sejam bem vindos a mais um episódio, episódio 2 deste terceiro ano com Harry Potter. Neste caso Azkaban, Prisioneiro de Azkaban. Devemos estar para aí a meio do jogo, deste terceiro ano. Vamos ver. Vamos continuar a história. Eu não sei o que é que é para fazer, sinceramente. Vai ser esta noite, tinha certeza. Vai ser esta noite que vou, agora durante a noite, quando eu estiver a gravar, vou estar a andar aqui pelo castelo, lá por fora, fazer todas as coisinhas que nós conseguimos fazer, já com os jankatamentos que temos. Vou tentar fazer as coisas off camera, para depois no ano a seguir, no quarto ano, já conseguirmos, já temos mais porcentagem de jogo, se calhar. Vou tentar fazer isso. Basicamente, ele está a ver o Peter Pettigrew, acho que é assim que se chama, no mapa, mas pelo que parece, esse ganho já morreu. Não era suposto eles estarem a vê-lo. Agora, deixa-me ver, o que é que nós temos que fazer aqui. Para aqui não dá para ir, não é? Para aqui, não é? Não, não dá. Deixa eu ver o que eu tenho para aqui. O que é que eu tenho para fazer aqui? Já dá? Boa. O que é isso? Está tudo a dormir, não é? Vamos andar aqui pelos corredores e está tudo a dormir. Vai, vai. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? E agora? Como é que é? Espera, espera. Como é que era? Já não sei. O verde primeiro, não é? Quase, quase a certeza. Vermelho e azul, será? Calma, calma. Não, não, não. Este não. Este. Bora. Sim, será? Boa. E agora? Vamos. Graças. Temos que fazer outra poção, será? Ou será que conseguimos puxar isto? Não me parece. Não me parece. Então, como é que fazemos a poção? Vamos dizer que há alguma coisa para fazer a poção? Muito estranho. Como é que se faz uma poção sem todas as coisas? Olha, temos, temos. Tem o caldeirão. Não tem mais coisas. Oh, este já foi. Este aqui também já foi. Olha, temos aqui mais outro item. Mas eu gostava de saber onde é que está o caldeirão. Não é? Vamos embora. Como é que nós vamos fazer uma poção sem caldeirão? Conseguimos ou não? Será que está aqui a outra parte? Vamos ver. Será que dá para construir o caldeirão assim? Nice. Nice, nice. Mete esta parte. Este mete esta. Ainda não falta um item. Não é? Não falta um item. Não falta um item. Ah, deve estar aqui. Nice. Boa. Nice. Vai bem a situação. Vai bem a situação. Vai bem a situação. Colou. Vamos lá. Vamos fechar aqui a cidadezão. Nice. E agora? Vamos colocar aqui em cima. Boa. Certo. Isso agora já abre ou não? Já abre. Bora. Onde é que o gajo foi? Onde é que o gajo foi? Ok. Espera aqui. Aqui tem outra cena para fazer a poção. Vamos construir uma ponta, será? Hum, ok. Será que temos que fazer a poção? Temos que fazer aquela poção, será? Vamos ver se tem que construir aqui qualquer coisa. O que é que faz aqui? Água. Ok. Faz crescer as plantas. Certo. Não é que conseguimos saltar ali para cima, é isso? Boa. Mais. Mas temos que fazer a poção, não? Olha. Nice. Ah. Fogo. Afinal não era bem bugado, era... Nós tínhamos que atacar a gata dele, não é? E agora falta este. Nice. E agora? O que é que vamos fazer com isto? É. Invisível. Ah. Será que vai para ir lá para cima? Será isso? Será que vai? Nice. Fogo. Mas sabe porque não podemos andar aqui a noite, não é? A cena é essa. O que é que vamos fazer aqui? É suporto, não é? Ah, boa, nice. Tá? Nice. Agora... Que sem namorado. Olha, prefere ser Snape. O que é que vocês fazem aqui? Vocês não deviam estar aqui. Vamos para já, para a cama. Ou supostamente apareceu ali para mim. Estavam a fazer de... Estavam a fazer de sonóbulos. Estranquilo. Meu Deus, é isso. 37% Que caralho. Que caralho. Ai, meu Deus. Que caralho. Vamos continuar. Eu quero ver se acabo hoje, não é? Este... Este terceiro ano. Vamos ver se consigo. O que é que vamos fazer agora? Prender algo feitiço? Não. Era fixe. Se prendéssemos aí mais algum... Eu gosto de andar com o Enguarde Milaviosa. Não sei porquê. Gosto mais de andar com o Enguarde Milaviosa. À mão. Vamos ter com o Looping, não é? Ou não? Não. Ou será que vamos? Acho que era para ir ter com o Looping, não é? É, é isso. Não. Não. Acho que não está a mandar para aqui. Está parando para aqui, para este lado? É, é. É para aqui. É, mas é... Lá está. É para ir ter com o Looping. Olha, anda o Gato com o Rato. Ah, vamos aprender a... Ya, por isso é que ele não aprendeu logo o Feitiço. Do Ridiculous. É isso. Ele agora é que tem que aprender sozinho. Ya, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, não é nada. Ele não vai aprender ridículas nenhumas. Ele vai... Ele vai aprender o... Expector Patrona. Assim é que é. Fora. Caraca. Oba. Ah. Olha. Nice. Caraca. Mais. Este gajo vai já assim levando um toque. Este gajo vai já assim levando um toque. Pera-se. Caraca. Caraca. Não consigo acertar a cena. Ah. Boa. Menos um. E agora, onde é que está mais? Mais. Aqui é para tocar a situação. Mais. Tem que haver mais dois baús dentro. Aqui está mais um. Não. 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 Não sei quando é que é para atacar, velho. Assim. Ok. Mais um. Agora falta-me só um, velho. Tem que descobrir onde é que está o outro baú. Tem qualquer coisa. Será que é para construir o baú? Olha lá. O que é isto aí? Ah, está abrindo a luz. Pegou para cá. Boa. Nice. Não posso ter de frente com eles, né? está expecto patrono ele foi o primeiro a aprender o expecto patrono é mas muito fixo e senhora agora eu só não tenho o ron e eu é mãe e tem o aspecto alerta é o reticuloso e nós temos o aspecto patrono é a única diferença para preparar o estado agora é muito difícil é para subir o que é bom peça porta aí será e não e para fora o que é só para fora certo é que está cheio de frio e aí 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 a gente não tem coisa para fazer eu vou fazer isso tudo off camera eu vou 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 fazer esta noite esta noite vou estar aí a bombar Harry Potter não já que tá brutal não tá muito fixe é muito engraçado muito divertido e tá real a história do filme não sei não é isso agora vamos falar agora a gente vai ser ainda tá aqui né e aí 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 e e aí e mas cadê não é a só eles foram avisado por alguém não ok tirar você channel e aí e aí e aí e aí Oh boy! Scrabbers! Scrabbers! Estão apanhados! Entretanto foi ali apanhado num sítio estranho! É onde está, olham! Eita ele! Oh não! Levaram ele lá! Nãããããããããããããã! Temos que lutar com este gajo! Como assim Zé? E agora? Como é que é suposto? Como é que é suposto atacar-nos? Ok, ok, ok! Ok, boa! Não está a nascer nos atacados! E depois atacá-lo bem! Toma! Isto está quase ao fim! Por causa disso deve ser o boss final! Tá? Boa! Só falta uma! Aqui está! Agora só falta uma vida! Agora a gente consegue! ver se conseguir aqui mais algum! Mais alguma vida! Mais alguma vida! Toma! Vamos mirar este! Temos três vidas! Temos três vidas! Temos três vidas! Bora! Será agora? Nice! Não deu! Não deu! Outro! Nice! Boa! Conseguimos, achou! É isso! Boa! Bora! O Srinking Shrek! Agora! Nice! E agora? Será que é para cair? Acho que sim. Ah, desculpa, desculpa. Tô vendo. Assim, ok. Não. Ah não. E agora cai para onde? Não estou a perceber. Será para subir? É lá, o que é isto? Estou bem. É lá, o que é isto? É lá, o que é isto? É lá, o que é para aqui? O que é que se embaixa aqui? Não tem nem mais cenas. Ah, o que é isto? Não tem nem mais cenas. Ah, o que é isto? É lá, o que é isto? É lá, o que é isto? É lá, o que é isto? O que é isto? O que é isto? É isto mesmo. Agora salto para aqui para cima. Já vai. É isto mesmo. Vou sair daqui. Nice. Não sei. Mas ainda está aluno. Eu não devo conseguir passar ainda. Ainda está um. Como é que eu tiro isto daqui? Hum. Isto é um. Deixa-me ver. Estou como aqui para qualquer coisa mais. De certeza. De certeza. Ah, está aqui deste lado. Está aqui deste lado. Nice. Vai. Aqui. E faltava este sim. Nice. Agora sim. Está todos. Nice. Está muito fixe. Está muito fixe. Está muito fixe. Está muito fixe. Tem que estar namorando aqui. Ó. Vai para baixo. Salta. Nice. E siga. Vamos a isto. Nice. Isto é já. Deve ser já o final. Isto é quase o final do vídeo. Do filme. Portanto. Vamos mostrar quase. Olha lá está. Sirius Black. Olha. Lupin. Oh não. Lupin amigo do Sirius Black. Massa. Ah. Snape levou. Vão expeliar-me. Que até se cagou. E agora? Ei. Vamos jogar com estes. What? Vou encerrar-me. meinstrom. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar! look棄ar. Vamos jogar... Estamos jogar! Sai de todos os sítios, sai. Agora dá para fazer aqui qualquer coisa, né? Vou montar aqui uma rotoeira. Vou montar a rotoeira para o gás. Tá bom. Está muito fixe. E apanhado. Aí está ele. Peter Pettigrew, afinal não está morto. Porque apenas foi encontrado o dedo minguinho dele. Não foi ele que matou aquelas pessoas. Não foi o Sirius Black que matou outros. Foi o Peter Pettigrew. Ele finalmente foi apanhado. Não. Não! A Lua Cheia! No pen! Não! 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 Lá de zámer! Não! 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 Que mal que trésse! Então Ranta, asias. Não dá para fazer nada aqui. Vamos construir Cassinus. Não dá? Boa! Olha-me uma mandragabas. Mandragabas! 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 Aqui! O que é que é para fazer? Não sei. Temos que fazer uma opção, será? Temos que fazer uma opção. Será? Vamos fazer uma opção alguns. Algumas coisas que andam por aqui. Deixa eu ver. O que é que nós podemos utilizar aqui? Aqui tem qualquer coisa no chão já. Acho que nós temos. Vamos lá. Temos alguma coisa, não é? Olha, aqui tem acima do osso, não é? Vamos completar aqui o esqueleto. Aqui temos o ossinho. O que é que é só faltar a outra cena? Hum. E a outra cena? É igual aqui a esta coisa. Mas só que é a roxa. Aqui, será que não está alguma coisa interessante? Olha, duas, nice. Parecia que era igual. Agora, tinha era que... Não era que seria de cor diferente. Agora é para... É para puxar aqui deste lado, não é? Isto é, será, aqui. Será? Hum. Ah, estamos indo aqui com o cão. Com o cão, não é? O cão, é... Gato. É. Mas filha. É isso não. É isso não. Para ajudar aqui estes meninos a saírem daqui, não é? Estou ligado a fazer uma escada para nós, será? É isso mesmo. As vezes pensas. Pelo caso, as vezes... Às vezes até pensas. O que é assim? O que é assim? O que é? O que é? Não sei se já percebeste. Não sei se não se não. Não sei se não. Não sei se não. Está assim. Está aqui. O que é? O Zézinho está preso. O Zézinho está preso. Falvamos o... Zé Antônio que estava aqui. Mas... O que é para fazer mais aqui? Não sei. Mas pronto. Aqui. Deixa eu ver o que é que eu vou construir. Alguma coisa para nós. Boa. Nice. Já deve estar no fim. Deu falta o Senhor dos Dementos. Pois acho que acabou. Olha. E agora vamos atrás dele, não é? E agora os Dementors. Começam a chegar os Dementors todos e o caralho sabe. Eles agora começam a ser sugados. Não. Essa deve ser chupadinho. Depois são salvos a respeito ao Patrono Master. Mas pronto. Está feito. Foram salvos. Yes. Nice. Muito fixe. Muito fixe, muito fixe. O que conseguimos? O que conseguimos? 87% do caralho sabe. Conseguimos quase o porcentagem toda de coisinhas. Como é que se chama? De moedas? Isso é melhor moedas não. Não se acesse não. Acho que estamos quase no fim. Não é? Será que agora temos que refazer como foi no filme? Continua a história. Não. Ainda há mais um nível, não é? Ainda há mais um nível, quase de certeza. Será? Agora vamos com a Hermione, não é? Ver o Harry, será? Mas não era o Harry. O Ron não estava bem, não é? O Ron está alijado na perna, não é? Não é? O Harry está bom. Já, agora de quase certeza vamos ter que fazer o... É o que acontece no filme, não é? É o que acontece no filme. Agora vamos voltar atrás no tempo. E vamos... E vamos ajudar... Ajudarmos a nós, não é? Ah, dicas. Bom. Estamos no mesmo dia, mas só que... Vamos tentar... Ajudá-los. O Buckpeak não vai ser morto. Esperemos nós. É, é igualzinho ao filme, é? Igualzinho ao filme. O que é que vai ajudar? O que é que vai ajudar? Vai tirar o peixe dali, ok. Não sei para cá que é que é o peixe. Ah, boa, boa, boa. Já vamos atrás do peixe, não é? Ah, nós agora precisamos do outro. Ah, desculpa. Deixa eu ver. Como é que nós agora... Ah, vamos fazer... Fazer aqui o que está a ver com ele. Estou esperando. Será? Fazer aqui o que é que vai para. Ah, é isso. Boa. Boa, boa, boa. Mas que não... Lleva. Parte aqui, parte aqui e volta agora. Ah, boa. Jejeje. Anda, vai. Tá fixe, tá fixe Tá, ela gosta de chamar-nos, né? Tá fixe Vai lá, ajuda É uma gaja É sério, temos que fazer isto também Ia pensar que o jogo estava no fim Tá E agora? O que vai fazer? Vou encher a situação toda Até para nós subirmos lá para cima, será? Para aqui, né? Ih, está por aqui Olha, a Hermione está a figar-se Vem por ser minha Está aqui, será para meter aqui dentro? Não Aqui, é para aqui Ah, ok Quer dizer, a Hermione está ali A partida toda, não é? O que é que vamos construir aqui? Quer ver Ok Isto agora, será para meter aqui dentro? É Será que foi o certo? Será que foi o certo? Oh boy Já foste, é? Nice E agora? Será que vamos lutar aqui? Ou não? Já Vem por si Isso é uma boa questão que vocês fazem Vocês fazem boas questões, não é? Aqui Destrói isto? Hum, seis de leão Por favor Líder É lá para baixo, não é? Que raiva que isto me dá Isto temos que ter a boss fight, não é? Não vai taraf, não é? Consegues? Uba 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 Nice Será que conseguimos? Uba Expecto Patronum Tá? Acho que sim. Leva um gajo assim, hein? Isso é assim que se trabalha? Leva um gajo... Um gajo arrojo. Um gajo. Ai, caralho. Como assim? 42 blocos. Não é blocos, é bricks. É pica blocos. Quando eu vou na história, a sério, ainda tem mais... Ainda tem mais níveis? Não acredito. A sério, ainda tem mais níveis? Não, não pode ser. Isto é já o fim. Isto é já o fim. Ah, agora temos que salvá-lo. Pois é. Agora temos que salvá-lo, é. Deve ser outro nível, de certeza. É. Time turner unlocked. Meu Deus do céu. Estamos aqui a salvá-lo. Será? Mas é fácil, não é? Só voar. Só voar até lá, né? Não acredito. Não acredito. Vamos ser atacados. É sério? Nossa. Como vocês... Tem... O que tem aqui? Vou pegar nisto. O que tem aqui? 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 Ah, ok. Ah, ok. Ah, sim. Ah, sim. Estas vezes não está assim, né? São muitos... São muitos spells já. Ah, não? O que tem aqui? 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 Ah, ok. Boa. Isto tem... Está lá para acontecer. Está lá para acontecer, né? Ok, come. Graças. Graças. Aqui, para cortar qualquer coisa, né? O outro é assim A gente vai mandar foto ali Aí a gente vai entrar Algo Meu Deus do céu Mas como é que tem que entrar essas aí? Vamos meter aqui Aqui vai Interesta Assim A cena do Lumos, né? Será que tem que ser assim? É, tem que ser assim Ok Tem que ser assim, pô Ai, caralho Não sei se ele nasce outra vez Assim Não está muito bem, mas chega acho eu Aqui construís alguma coisa para ela Vamos para aqui Muito fixe, muito fixe E isto constrói para ele Acho que estamos a chegar, não é? Acho que estamos a chegar, não é? Acho que estamos a chegar, e que graças? Vamos para aqui Está aqui mais? Tem Vamos ter que fazer aqui alguma pressão se calhar, não é? Não Diria eu Não Por aqui, será que é diferente? Vamos 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 Tchau, tchau! Acho que não é! O chão! Mandei, mandei! Sim. Sim. O que é isso? Sim. 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 Oh, oi. Sim. Beleza, beleza. Beleza. O que é que é isso? O que é isso? E aqui, porcentagem 33. Apenas 2 moedas, 600 mil. Não estamos a apanhar nada. Não estamos muito focados nisso. Perfeito. É isto. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Não está encodizado, né? Está rarregando. Enfim. 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 Oh vassoura, oh meu deus! E acaba assim, não é? É, acaba assim. Está muito fixe, muito fixe. Bem, ficamos por aqui. Amanhã estamos mais. Muito obrigado. Grande abraço. Subscreva-me. Até mais. E espero-vos amanhã para mais. O ano 4, amanhã. Ok? Grande abraço. E agora quase certeza que vou fazer coisas off camera, ok? Quase certeza. Ainda não decidi. 24%. Muito fixe. É isto. É que se agora for, não dá para fazer. Não dá para fazer porque isto já vai começar o quarto ano. É o meu. É o meu que me fez por aqui. Tchau pessoal. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.